Música Daí galera, Sheft novamente na área, a gente vem com a terceira partida das finais do Clã Masters 2016 O maior campeonato de Clãs da temporada de 2016, que trouxe os dois Clãs de melhor desempenho na final Que aconteceu numa lan house chinesa no final de semana entre 22 e 24 de outubro de 2016 Com um total de 30 mil dólares em premiação, então o maior campeonato da temporada Com muitos meses de duração galera, desde a metade do ano, desde mais ou menos abril, maio Esse campeonato vinha correndo, então não vou fazer pra vocês uma cobertura completa Porque é muito jogo, seria então inviável, a gente vai conferir então agora somente os últimos 9 games da final galera Entre o Clã Tarent contra o Clã Chinês SE Os dois melhores Clãs de formação então mundial Fenshin de Maias, Lix, Espanhóis e Nguá chineses The Viper joga de Espanhóis, Ryut o Brasileiro de Mongols, Daut da Sérvia de Maias e Slan fechando a conta com chineses 2x0 para a equipe do Tarent, que no último game no mapa de dois rios fez um ataque forte pelo meio E fizeram galera, um combo muito pesado com Paladino e Mangudai do Ryut pra cima do jogador Fenshin naquela oportunidade 2x0, agora o mapa é o tradicional Regisid Fortress ou BCC Fortress nesse caso galera Na regra Regisid basicamente os jogadores saem com mais views e desta forma eles saem então com uma tendência a fazer um Feudal e Castle Age De até 10, 11, 12 minutos mais ou menos a média dependendo de alguma das civilizações O objetivo nesse game é matar o rei adversário e os jogadores saem dentro de uma espécie de fortaleza com torres e muros Então essa é a sacada do mapa, como vocês conferem no gameplay ao fundo Na formação de pontas a gente tem o The Viper jogando então de ponta superior de espanhóis e vai explorar logicamente conquistadores Suporte do Ryut brasileiro de Mongols que vai bumar, isso é fato, Daut de Maias vai bumar E também temos aqui galera, chineses Slang também que vai confrontar com o Choconus, o ponta jogador azul, In Gua também de chineses Encontramos no meio o Feng Xin jogador de Maias também para fazer bum com sua civilização SEO joga com persas então para buscar o up de paladinos galera E aqui encontramos também Brigadolix contra The Viper na questão de Conkers Então é essa a formação galera, nesse mapa temos algumas relíquias pelo mapa Que tem então toda essa questão técnica entre os jogadores É um mapa que tem uma tendência forte de terminar somente na Imperial galera Muito parecido com a técnica de arena, mas não exatamente da mesma forma É um mapa que a gente pode conferir que tem blocos de madeiras bem divididos É uma fauna e flor até razoável Um mapa que temos uma facilidade inclusive de fazer muros entre as bases Para fazer uma trade galera, que corra todo o mapa nesse posicionamento central Ou na outra linha também atrás da base Vamos conferir games que aconteceram então galera Numa lan house entre as estrelas do Age of Empires 2 mundial galera O Age of Empires 2 persiste ainda como um game DRTS maior Um dos maiores da história com quase 20 anos de atividade E pelo andar da carruagem galera vai ter muitos e muitos anos à frente Com ainda o Age of Empires e os top players se enfrentando Alguns casos interessantes de Chris e Dauti há 15 anos se enfrentam no Age of Empires 15 anos não são uma semana, não são 10 dias São 15 anos, é muito tempo galera E temos então agora nos últimos anos a inclusão de novos jogadores Que já vão construindo a sua história como o The Viper, como o Riot E são jogadores que pelo andar da carruagem vão ficar muitos e muitos anos Enquanto pendurar galera esse clássico RTS na Microsoft Sempre temos novos jogadores também que estão iniciando Que futuramente serão novos experts e assim o ciclo vai se renovando Com um público galera muito fiel ao Age of Empires Eu já tenho 15 anos de experiência com Age of Empires E criei esse canal com o intuito de evoluir o conhecimento galera E evoluir também as experiências que adquiri nesses 15 anos Com este grande game DRTS galera Que tem um conteúdo muito amplo para a gente estar aprendendo É por hobby galera que eu criei esse canal Curto bastante fazer vídeos E também curto bastante o Age of Empires Porque não uniram as duas coisas numa só A gente vai então conferindo aqui agora o avanço do jogador The Viper Que começa a fazer os seus primeiros conquistadores galera Ele vai soltando então aqui de maneira tanto defensiva E também tanto de forma ofensiva Ele vai buscando exploração de villagers inimigos Tem que ter então todo um cuidado Mas a prioridade nesse tipo de game é fazer logicamente boom E o jogador The Viper tem uma das melhores técnicas de boom No Age of Empires galera Em termos pelo menos de team game Ele sempre se sobressai contra os outros jogadores Em games que priorizam fazer técnicas de boom Receberem sling entre outras coisas do gênero Temos ali então agora do Leaks Alguns Conkers que começam a fazer então ali O seu deslocamento no meio do mapa Vamos conferindo aqui agora Esses poucos espanhóis pessoal Eles estão ali fazendo aquilo que eu comentava Fazer uma linha de defesa Como a gente pode conferir aqui pessoal Para defender a equipe adversária E esse é o objetivo Qualquer vil inimigo que te perca aqui Quem consiga matar galera Já é ganho no ataque do adversário Fazer micro de Conkers é bem complexa É mais complexa que você micrar Outras unidades como skill e arqueiros Devido a velocidade E aqui a preocupação agora Do jogador brasileiro Ryuchi Para não tomar galera dano do ponta adversário Então o The Viper tem uma responsabilidade De segurar o jogador pocket E também de administrar o seu próprio gameplay pessoal Vão juntando ali vários Conkers O jogador Lix e o The Viper Na outra ponta a gente confera então Uma briga também do Ingo A Contra o Slam Que tem galera aqui Os arqueiros já também fazendo a mesma função De buscar villagers inimigos O The Viper tem aqui no meio O seu morro a favor Galera o morro sempre dá um ganho De 25 a 50% maior De ganho de dano Contra o seu adversário Se você não sabe No Age of Empires Então utilizar os morros Sempre tem vantagens A gente vai conferindo aqui O avanço do The Viper Que já tem uma linha vertical Com 4 centros até o momento São 18 minutos e meio Mais ou menos de partida Lá embaixo agora Alguns plumets do jogador Fenshin Buscando a base do jogador Doubt pessoal Inclusive o Doubt Clicou ali Indicando os ataques Do seu adversário O Doubt Não está fazendo galera Arqueiros Pelo menos que a gente pode Conferir aqui Ele está trabalhando Logicamente apenas Para fazer boom Então o tempo médio Do Imperial Nesse tipo de condicionamento Galera É na faixa mais ou menos De 25 minutos 24 minutos Do Imperial E o Doubt Está fazendo galera Sling então Para o The Viper Então agora Temos uma jogada estratégica O SEO Clica para o Imperial O Ingo A Clica para o Imperial O Slam também O pano do Balística O The Viper O pano do Handkart E assim galera Então alguns jogadores Já se direcionam Para a próxima era No Age 2 Aqui pessoal Eles começam a fazer Aquela linha Como eu comentava Essa linha de muros Tem um objetivo De buscar Fazer logicamente Tem as trades Pessoal E o The Viper Já vai trabalhando Com esse mesmo objetivo É um game Que vai ter uma briga Pesada na Imperial Pela estrutura De mapa Pessoal O Ryut Organizando A sua sistema De base Aqui ele tem que ter cuidado Contra aquelas Unidades inimigas O Ryut Inclusive Preocupado com pedra Já está indicando Ali para o The Viper Para organizar Ali todo o sistema De defesa Mandou um view Inclusive Fazendo muros Pessoal Dificultar ao máximo Qualquer avanço Aquele view Ali agora Olha só A junção De unidades Ali pessoal De espanhóis Do Leaks É muito boa A junção de espanhóis Ali do Leaks Olhem só O brasileiro Está preocupado Em fazer Pessoal Pelo menos Ali Dificultar Para não ter invasão Do seu adversário Então ele vai Soltando aqui Portões Com esse intuito Linguar E joga De chineses Passa para a imperial Pessoal Nesse setor Começa então Uma briga mais Atenuante Contra o jogador Islam Olhem lá Os conquistadores Dando trabalho Na base Do jogador brasileiro Que vai perder Mais um view Pessoal Difícil A vida aqui Do jogador Yuti O The Viper Passa para a imperial Ele tem toda Uma conexão De muros Aqui Como a gente confere Temos aqui Então também Agora A entrada Daqueles Ponkers Mas temos aqui A defesa De alguns Mangodais Do jogador Brasileiro Yuti Para se defender Na parte defensiva Lá A gente vai conferir Agora Os cavalos Que vão se converter Logicamente Em paladinos Do SEO Então tem toda Uma jogada estratégica O jogador The Viper Vai receber Ou então Um pouco de recursos Para buscar Logicamente As paladas E olhem só A linha Galera Vertical Do jogador azul Aqui Fazendo paladas O SEO Um dos melhores De Arábia Galera Da temporada A gente vai cumprindo Aqui agora Os mangodais Do Yuti Que trabalham Então Saindo Ali Em linha Galera Para cima Do jogador Adversário Também recebe Ali agora A visita Do The Viper Com vários Cavalos Na sua Saída Vai o pan do paladinos Aqui o jogador The Viper Pessoal Na esquerda Temos aqui A resistência De alguns Armies Olhem só Aqueles conquistadores Para se meter Muito chato Quando fazem isso Pessoal O jogador The Viper Top Score Na partida Do time Do time Do Tiret Começa Já Se preocupar Em fazer O up Dos paladinos Lix Passa para Imperial Também Agora O Lix Deve buscar Logicamente Também paladinos A gente Vê Toda Essa Construção Aqui De Unidades De Estábulos E aqui Começa Pessoal Então A construção Da trade Como eu Comentava A trade Com espanhóis O bônus Econômico De equipe Galera Permite 10% 33% A mais De gold Na questão Estratégica De ganhar Recursos Na reposição De army Galera Vamos dar Uma acelerada Aqui Então Conferindo Pessoal Todo o processo Deste game Galera São 30 minutos Quase De partida Alguns Elite Plumens Do penchinho Aqui no Meio Do mapa Tentando Ludibriar Aqui O brasileiro Ryut Galera Neste Momento Tem dificuldade De adquirir Ali Os seus recursos O jogador De viper Faz uma inversão Ele tem que auxiliar Aqui agora O jogador Islam Galera Neste Neste Espaço Olhem só Aqui agora A luta Ainda do Ingoar De persas Aqui pessoal Pra buscar Fazer os paladinos Tentando Buscar A invasão Naquele setor Vamos aqui Analisando agora Os cavalos Do jogador Adversário Subindo aqui Já tem aqui Paladinos Então jogador De viper Neste momento Da partida Muito Army Galera De todos Os players Se deslocando Aqui agora Também O Lix Que vai fazer Paladinos O jogador Mongols Também vai se organizando No meio do mapa O jogador Briseiro Ryuchi Vamos aqui Analisando Aqui agora Duas Trebuchetes Pra tirar Os castelos Do Ingoar E paladas Do SEO Persas Agora sim galera Chega aqui O combate Pesado Das duas Equipes No clã Masters E ainda vai chegar O Lix Também Que está Upando o paladino Está fazendo Ups Também estratégicos A gente pode ver No visual Que a equipe Chinesa Pessoal Tem bastante Força Ofensiva Inclusive Viram A partida Nesse momento Tendo mais Arme Que o adversário Os adversários Juntar paladinos Com o choconuz Ou também Plumes De suporte Galera É uma combinação Pesada Pra qualquer Adversário O chinês Aqui O slum Fazendo alguns Halves Pra tentar segurar O combate Galera Vai acontecer Mais ou menos Somente nesse setor O doubt Que é o slinger Por enquanto Não participa Galera Desse combate Agora Os clubes Começam A chegar Ali Galera Na equipe Adversária 4 jogadores Se concentrando Aqui militarmente Contra apenas 3 Então Na questão Estratégica Por enquanto A equipe do SI Tem vantagem Nesse game Olha lá A situação Da equipe Do doubt Que optou O pessoal Trabalhar com o sling O jogador O doubt Que poderia estar Auxiliando aqui Militarmente A equipe adversária Mas no momento Não Vamos analisando Aqui no meio O combate Acontecendo Muito arqueiro Tem bastante Galera Reposição De Mangudais Aqui do jogador Brasileiro Ryuchi Mas a maior parte Do army Ali Segurando tudo Chocolu Elite Mais Elite Pluvia de galera Em massa É uma combinação Difícil Vai obrigar Logicamente A fazer Sejonager O time Dos mongols Pessoal É o ideal Ali pra se defender Disso aí Olhem só Agora o castelo Do fengxin Buscando No meio Do mapa Mais Stables Do deviper No meio Do mapa E assim galera Vai acontecendo A partida Vamos aqui Conferindo Mais paladas De suporte No meio Do mapa Mais um castelo Do fengxin Aqui no meio Bastante Pessoal Como a gente Vai cumprindo Ali No game Toda a questão De reposição De army A gente tem aqui Agora Bastante Paladinos Aqui pessoal Do the viper A micro Do jogador SEO Vamos analisando Aqui nesse setor Central Muito Agora mais um castelo Do jogador Que murou Ali no seu view Pra fazer Pessoal Mais um castelo Outro castelo De linha Aqui do jogador S Jogador vermelho Licks Ali pessoal Na base do jogador De viper Muita força Ofensiva Das duas equipes E olha A situação Galera Do slam Que se dificulta No meio Da partida Olha Torre bombada Chegando pra cima dele Muita coisa Vai galera Acontecer Agora aqui A falta Realmente Faltou O doubt Aqui galera Nesse momento Agora Tem também Aqui alguns Paladas O maias Fez o papel De sling Nesse game Galera Mas olha A situação Militar Na base Do slam É pesada Coisa Aqui pra ele Tem a chegada Ali de alguns Paladas Mas a situação Como um todo Aqui é caótica Soltando aqui Agora Torre bombarda Soltando aqui Trebuchets Soltando aqui Paladinos Que vão Pessoal Ainda Trabalhando Forte Pra tentar Segurar O jogador Também Vai Soltando Trebuchets A gente Vê agora Um Fortíssimo Sistema Militar Das duas Equipes Pessoal Muito Pesada Vocês podem ver que o record game Ele está mais Travado que o habitual Em função da quantidade De arm Na tela Galera Então É isso Daí O jogo Fica Travar De tantas Unidades Na tela Pessoal Temos aqui Pelo menos Umas 600 Unidades Na tela Trava Mesmo O record game Ele fica pesado Pra caramba Vamos aqui Analisando Por enquanto A evolução Que vai acontecendo Vai cair Galera Aquele castelo Com mais Uma Trebuchet E me liga Do time Chinês Pessoal Cai Ali Agora Tem alguns Faladas Mas os Clubex Estão Soltando Muita Mão Aqui Pra cima Da equipe Adversária Tendo ali Galera Aquela Trebuchet Vamos analisando Aqui Agora Toda Essa briga Com o Mando Dice Temos Temos Aqui A reposição Com torre Bombarda Que vai avançando Chinês Pessoal A equipe Como um todo Tem muita Força Ali Com o Chinês Pesado Os jogadores Do time Chinês Trabalhando Bem Em equipe Olha As faladas Ali Do Lix Dando Trabalho Ainda Pra cima Do Jogador Brasileiro Riute Difícil Ali Galera Tá Um 3 Versus 4 O Daut Ficou Deslinger Nesse Game Ele Não Tá Participando Militarmente Vai Fazendo Falta Pessoal E Aqui Agora Mais Uma Trebuchet Do Linguá Pra cima Dos Jogadores Lã Pessoal 2 A 0 Putarem Que Pode Sofrendo A Primeira Derrota Nesse Compronto Em equipe Galera Lá Em cima Agora Temos Também Agora Várias Trebuchets Do Jogador De Viter Segura O Seu Adversário Mas Tem Paladinos Pegou Uma Relíquia O Feng Shin Meio Do Mapa Caindo Castelo Do Jogador Riute Chegou A Sin Jona Gros Do Brasileiro Riute Mas Lógico Que Paladinos Vão Lhe Segurar Tudo Galera Olha A Situação Essa Briga Tá Pesada Aqui O Chinês Tentando Fazer Algumas Mangonels Vamos Conferindo Toda A Situação É Uma Briga De Todo Lado Tem Correndo Então Forte Por Enquanto Também Uma Trade O Maias Tá Somente De Slinger Nesse Game Não Tá Trabalhando Com Parte Militar Mas Olha Essa Combinação Pesada A Equipe Do Tarent Inclusive Deu Um X Dizendo Que A Coisa Tá Tensa A Escolha Tática Galera Da Equipe Do Tarent Talvez Não Foi A Mais Assertiva Colotando Daut Como Slinger Olha A Situação Militar Faz Falta Aqui O Daut Vamos Com Vai Caindo Todo Arme Galera É Difícil Para Virar Isso Aqui Se O Daut Não Participar Porque Ele É O Próximo Da Fila Vamos Com Com São 41 Minutos De Game Por Enquanto Para Equipe Do Time Adversário Aqui No Meio Do Mapa A Reposição Forte De Palaginos Do Lix E Também Aqui Temos Muitos Maias Fazendo Ataque Para Cima Do Jogador Ryuchi Aqui A Temos Alguns Esquiremishers Do Slam Tentando Segurar Todo Aquele Ataque Da Equipe Adversaria Temos Aqui Algumas Rans No Meio Para O Meio Do Mapa Muito Palada Só Que Agora Equipe Ryuchi Subiu Top Score Na Partida Impressionante O Desenpenho Do Brasileiro Ryuchi No Game Mas Tem Aqui Ainda Muita Coisa Da Equipe Adversaria Tem Praticamente Um Limbo Militar Aqui No Meio Não Avança Mais A Equipe Chinês Fez Num Primeiro Momento Um Forte Avanço Mas A Resistência Defensiva Da Target Muito Bem Feita Mas Nesse Meio Do Mapa Agora É Para Onde Se Localiza A Equipe Adversaria Eles Vão Tentar Forçar Aqui Pelo Meio Central O Ryuchi Perdeu Galera Um Castelo As Trebuchetas Do Peng Vão Dando Resultado Tem Um Controle Bem Interessante De Mapa Um Jogador Chinês Em Uma Linha A Trade Deles Não Tem Nenhum Risco Eles Estão Preferência Ofensiva Vamos Aqui Conferir Galera Na Esquerda Aqui O Slang Tentando Fazer Então Agora Um Avanço Na Lateral Esquerda Vai Sofrer Aqui O Reves Dos Paladas Do SEO Galera Não Tem Jeito Na Direita Torre Bombarda Agora Finalmente O Mix Também Para Cima Do Viper Muito Palada Galera Os Espanhóis Constroem Mais Rápido E Olhem Só Essa Combinação Dos Maias Galera Aqui Inclusive Dando X Pesadíssima Para Equipe Adversária São Três Castelos Torre Bombarda É Um Controle Territorial Importante Do Maias Aqui Galera Só Que Vai Perder Com Toda Essa Junção Tática Galera Chegando Então Agora Os Maias Vão Perder Tudo Isso Aqui Vamos Com O Doubt Vai Para Imperial O Doubt Vai Finalmente Fazer Auxílio Militar No Game E O Game Pode Mudar De Contexto Vamos Conferindo Aqui Por Enquanto Todo O Esquema Ofensivo Da Equipe Do SE Galera Que Nesse Game Tá Mais Firme Lá Embaixo Seguraram Os Faladinos Ainda Sofrem Os Muros Galera É O Que Dão Sustentabilidade Nesse Mapa Mas A equipe Vai Avançando Galera Nesse Setor O Jogador SEO Tem Ali Mais Um Castelo Ofensivo No Meio Do Mapa Tem Que Tem Cuidado Que Ainda Torre Bombarda Tentando Abrir O Meio Do Mapa Para Buscar As Três Enimigas E Olhem Só Fazendo Muro Pesado Aqui O Brasileiro Ryuchi Tem Que Tem Que Cuidado Resposta Rápida Tem Ainda Muita Reposição De Army O Jogador Daut Tem Que Fazer Rápido O Seu Sistema De Economia Aqui A gente Tem No Meio Do Mapa Muitos Mangodais Do Ryuchi Segurando Galera Todo O Sistema Econômico Do Brasileiro Temos Aqui Agora Também O Lix Fazendo Todo O Esquema Ali Como A gente Confere De Reposição Militar Ali Muitas Palavras Galera Do Jogador Lix É Muita Coisa Vamos Analisando Para Esquerda Aqui No Meio A gente Tem Muitos Olhem Só Ali O Chinês Tomando Pancada Perdendo Tudo Muitas Mangonelos Aqui Pessoal Mas Tem Muita Palada Do Jogador S.O. Mas Ainda Consegue Avançando A Torre Bombarda Do Chinês Que Vai A 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 Vez Ali Sempre No Limite Não Estão Dando Conta O The Viper Ainda Não Entrou Na Briga Pessoal Não Tem Ainda Nem Ele Está Trabalhando Com Sling Ainda Passando Gold Para Seus Parceiros De Equipe O Jogador Sérvio Vamos Conferir Aqui Pessoal Esse Avanço Temos Aqui Então O Pension Fazendo Bastante Ataques Que A Cumprindo Mangudais Aqui No Meio Muita Coisa Pessoal Acontecendo Nesse Meio De Mapa A Briga Está Feia Aqui Nesse Setor Vamos Aqui Conferindo Para Cima É Falada Em Mangudai Plumedis Faladas E Aqui Vai Sergendo Galera Olhem Só A Briga Estão Dando X Ali Pessoal Para Pegar Aquelas Trebuchets No Castelo Do Ryuchi Que Vai Sofrer Uma Queda Galera Inesitavelmente Ele Para Tentar Fazer O Ataque Contra Seu Adversário Pessoal O Pando Balística Somente Agora O Lix Galera Depois De Quase 50 Minutos Do Game O Game Tá Bastante Travado Galera É Muita Coisa Acontecendo Na Tela Nesse Record Game Vamos Analisando Trebuchets Que Vão Aqui Pessoal Avançando No Meio Do Mapa Aqui Agora A gente Tem O Avanço Daqueles Plumedis Vamos Conferindo Aqui Para Esquerda Olhem Só A Quantidade De Elite De Rans Galera De Do Pentinho Ali Para Se Proteger É Uma Briga Pessoal E Olhem Só O Que O S.O. Começou A Fazer Galera Começou A Fazer Elefante Para Deixar A Coisa Mais Interessante Agora Galera O Bicho Vai Pegar Elefante Elite Consegue Segurar Tudo Isso Aqui Consegue Fazer Galera Uma Dificuldade Ofensiva Muito Alta Olhem Lá A Situação O Viper Tentando Mapa Da Equipe Do Tare Também Que Não Tem Madeira Galera Que Começa A Ficar Sem Madeira No Seu Mapa 50 Minutos De Partida Os Elefante Começam A Fazer Invasão Do Jogador Pelo Meio Do Mapa Impressionante Os Fante Entrando Em Ação Galera Vamos Comferir Aqui Por Enquanto O S.O. Pessoal Avançando Os Elefantes Ali Na Tem Uma Linha Forte As Duas Equipes Pessoal Por Enquanto De Trade Olha Que A Quantidade De Paladinos Entrando Na Base Do Jogador Brasileiro Riot É Uma Quantidade Comprometedora De Army É Muito Complicado O Objetivo De Buscar Trades Adversárias O Leaks Forte O Riot Tentando Segurar Mas Tem Muito Palada Para Queimar Galera Muito Palada Para Tirar Dificuldade O Riot Perdeu Mais Um Castelo A Gente Vai Comprindo Aqui Agora O Objetivo De Detonar Com Toda Trade Inimiga Fazer Galera Que Arrastão Na Base Inimiga Olha Aqueles Plumes Vão Tirar Muita Trade Adversária Olhem Só A Situação Da Equipe Do Target Pessoal Esse Game Inclusive Estão Dando X Ali Vai Essa Estratégia É Muito Algum Somente Alguns Pessoal Pode Acabar Completamente O Slum Tender No Castelo GG Galera Não Tem Mais O Que Fazer Ótima Gameplay Da Equipe Do IC Nesse Aqui Fizeram Galera Realmente Uma Partida Muito Bem Feita A Escolha Tática Da Equipe Do Talent Não Foi Adequada Com O Sling Do Daut Que Os Tocaram 2 A 1 No Placar Agregado Vamos Cumprir O Fechamento Desse Segundo Game Pessoal Mais Views Para O Feng Shin Mais Que Para Ryuchi E Mais Economia Galera Variada Para O Pessoal Então É Isso Aí Se A Se A A A A A A A Se A Pessoal 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 Pessoal